Música 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 Ai Leandro parque com isso parque com isso parque com isso agora Vem aqui do outro lado Por favor Leandro Galera estamos aqui, quer dizer Fala Gugumelos, tudo doente? Aqui que fala o vosso amigo Will Isso aqui galera, hoje estou fazendo mais vídeos pra vocês, o novo né Que é aqui a Nintendo 2DS Não tem nenhum jogo aqui baixado ainda Mas tem vários demos Eu acho que tem aqui uma pasta minha né Deixa eu ver se tem aqui a pasta Coloquei a pasta aqui ou onde? Aqui Tá cheio de jogos De demo Também tem isto Tem isto É demo, vou mostrar pra todos pra vocês Vamos jogar um pouco isto aqui Vamos jogar um pouco isto aqui Face Riders Nintendo 3DS Isso é a Nintendo 2DS Tira aqui minha cara Tira aqui minha cara Tira aqui minha cara spectrum Que aí N하하 AACK Tiro Fuego Tiro Pronto. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Opa! 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 3, 2, 1, on! o próximo combate agora vou utilizar o mega man só eu e o só eu e o link o mega man é uma moeda bom gosto tanto do mega man também pacman mas algum dia vou ter o completo o que você sabe que eu sou preocupa em Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí